A Médica Cubana A Médica Cubana Tatiana Carabalho chegou em Limeira em 2014. Com o tempo começou a compreender que ganhava muito menos que os demais médicos de outras nacionalidades. Aos colegas caberia 11 mil e a ela 1.200. O restante do salário era enviado a OPAS, que retinha 10% para sim e remetia mais 90% ao governo cubano. Cuba decidiu retirar-se do programa depois que o presidente Bolsonaro exigiu que o governo cubano pagasse integralmente aos profissionais. Dois relatores das Nações Unidas consideraram que as condições de trabalho relatadas por vários médicos podem equivaler a trabalhos forçados. A escravidão moderna não é ficar amarrado e sendo chicoteado, mas é não poder ir e vir, não poder estar onde seus filhos, não ser dono do seu próprio trabalho, não saber onde vai estar depois do amanhã, não poder decidir nada. Nesse sentido, disse a médica, eu era escrava sim. Que com outros três médicos que deixaram o programa do Brasil e se refugiaram nos Estados Unidos e decidiram abrir um processo na justiça americana em que acusa a OPAS de promover tráfico de pessoas, explorar o trabalho humano forçado, de sofrerem privações de dinheiro e de liberdade, que ao intermediar o comércio entre Cuba e Brasil e lucrar com isso. A OPAS teria violado sua própria Constituição, violados tratados, acordos e protocolos sobre trabalho escravo da ONU. Violado leis brasileiras que prevêm paridade de pagamento a funcionários que desempenham as mesmas funções. Violado lei americana ao furar o embargo econômico e financeiro a Cuba. E usar o sistema bancário para enviar remessas de dinheiro que sustentaram o governo cubano, com trabalho escravos. Cerca de 1.800 médicos cubanos permaneceram no Brasil. O Ministério da Saúde recontratou 523 dentro do programa Mais Médico e a maior parte trabalhar na cidade do Nordeste. Concluindo, quando a esquerda perde uma eleição, ela tenta destruir o país. Quando ganha, consegue. Obrigado.